Galhos secos, fome e sede. Esse é o resultado do sol forte que castiga o povo em mais da metade do território baiano. Nem o mandacaru, planta que aguenta viver sem água, está resistindo ao calor. Por todo lado, o que nós vemos é isso. Nós acompanhamos Dona Ana Rita na procura pela água. Três vezes por dia, ela faz o mesmo trajeto. São quase 30 minutos de caminhada com balde na mão. E essa água é usada pra quê? Pra tomar banho. A gente busca numa pocinha pra tomar banho e na outra a gente busca pra beber. Aquela água ali, né? Naquele açude. É. A senhora tem 40 anos. Em 40 anos a senhora já viveu uma situação parecida? Não. A primeira vez que eu tô sofrendo é agora. Eu e todo mundo. No Nordeste, a Bahia é o estado mais prejudicado por conta da seca. Dos 417 municípios, mais da metade decretou situação de emergência. Aqui no interior do estado, principalmente na zona rural, é comum encontrar pessoas assim, ó. À beira de uma açude, buscando água, em meio à lama. Não é isso, dona Rita? É isso. 4 anos que eu tô aqui, eu nunca vi tão seco esse poço. Quando tá limpo, ainda chega a se beber. Mas assim, nessa condição, a gente não deve não. A gente quer viver mais uns anos, entendeu? Olha, caminhando um pouquinho mais nessa estrada de terra, depois da casa da dona Rita, nós encontramos a casa do senhor José. Ele tem 86 anos e a última seca que ele viu foi em 1934. Bom dia, bom dia, senhor José. Como vai o senhor? É difícil. Seu José tem 12 filhos, todos já criados. Cada um tem uma função em casa. Camilo cuida dos animais. É ele quem nos leva para ver o sofrimento dos bichos. Olha como ela entra e fica procurando um lugarzinho que tem água melhor pra ela beber. Mais fria. Lorival é o responsável pela plantação. Mas o lavrador não tem muito o que fazer. Ele mostra a área onde deveriam estar as plantações de feijão e milho. Mas por conta da estiagem, no local, só há terra seca. Se Deus não mandar misericórdia, se Deus não mandar misericórdia, o homem do campo tá liquidado. Enquanto a chuva não vem, o desafio é manter esperança de dias melhores. E aí E aí E aí E aí